Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 7, segunda-feira, iniciamos a nossa semana e aqui estamos mais uma vez para meditarmos. Estamos na 32ª semana do tempo comum. O tempo comum está acabando, estamos chegando já no final do ano litúrgico. A temática é sempre essa, falando do céu, falando de como podemos conquistar este céu, falando de quais caminhos nós devemos trilhar. Então vamos lá. O Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Prestar atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia e sete vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, hoje Jesus vem trazer uma realidade muito especial para nós. Ele vem falar de uma realidade dolorida, dolorida para a nossa igreja, que são os escândalos. Olha que interessante, porque ele começa dizendo assim, É inevitável que aconteçam escândalos. E eu falo assim, que este início desse trecho é muito forte, porque Jesus está dizendo, olha, nós teremos escândalos, nós viveremos escândalos. Então, a igreja, para ela ser verdadeira, ela não vai ser uma igreja que não tem escândalo. Você entende? Porque quando Jesus está falando, é inevitável, ele já está dizendo, olha, é utópico você acreditar que uma igreja nunca vai ter escândalos. Entenda? É inevitável. Ele já começa a preparar o nosso coração e a nossa mente para esta realidade, de fato. Teremos sim escândalos. Mas, tá, como que nós reagimos aos escândalos? Porque nós vamos ver pessoas que têm uma fé tão fraca, que no primeiro escândalo que acontece já abandona a igreja e abandona Deus. Então, ela pega um ato errado de uma pessoa, de uma igreja milenar, ela pega o ato errado de uma pessoa, de uma igreja que tem milhões e milhões de pessoas trabalhando. E, através desse ato, já é simplesmente um motivo para ela se afastar de Deus e sair da igreja, por causa do escândalo. Entende? Então, nós precisamos entender que Jesus, quando coloca esse é inevitável, ele já está dizendo, olha, nós teremos sim. Nós teremos escândalo. Seria assim, mas ao mesmo tempo ele repreende cada um de nós para que não sejamos tais pessoas que produzem os escândalos. Entende? Ele está dizendo, olha, é inevitável que aconteça. Mas, ai daqueles, né, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. O que Jesus está dizendo? Mostrando para nós o que é a gravidade. É tão grave. E é tão grave porque você afasta, né, você acaba, aquela pessoa que está no começo da fé, você acaba tirando aquela pessoa do caminho de Deus. Entende? Então, se por um lado é inevitável, então por esse lado a gente tem que pensar, peraí, eu não posso abandonar a Deus por causa do erro do outro. Eu preciso entender que o outro vai ser falho e às vezes a gente, a gente é cru, nós somos cruéis. Nós somos cruéis. Porque Jesus, ele apresenta misericórdia, mas muitas vezes nós como igreja não apresentamos a misericórdia. Errou, acabou. Aquela pessoa tem que, ela morreu para a igreja. Então, assim, é como se fosse dois pesos e duas medidas e não pode ser assim. Não pode ser assim. É como se não existisse uma tolerância para o pecado. E aí é tão interessante porque logo em seguida o que Jesus vai nos ensinar? A perdoar. A sermos tolerantes para o pecado. Olha aí, preste atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. E aí podemos, talvez, se fôssemos continuar a mesma temática, se o teu irmão causar algum escândalo, repreende-o. Repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. E às vezes o que acontece é isso. Na conversão não tem perdão. E aí ele continua, e se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Então ele vem trazer dentro de nós essa tolerância ao erro do outro. Uma tolerância que envolve perdão. Jesus, em momento algum, ele foi lá e tira a pessoa de dentro da igreja. Ele não quer, não, ele congrega, ele traz, ele senta com o pecador, ele está dizendo, olha, Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Mas a gente, muitas vezes, vai lá e deixa ir. Quando não, até convidamos para sair. Meu irmão, entende o quanto que essa palavra é importante para nós? E eu acho que assim, os discípulos ficaram, os apóstolos ficaram tão assustados. Porque assim, é muito difícil isso que Jesus está pedindo. É muito difícil. O que eles falam para Jesus? Ô Jesus, aumenta a nossa fé então. Porque se é para viver isso que o Senhor está falando, se é para colocar em prática isso que o Senhor está nos ensinando, aumenta a nossa fé. Porque a gente ainda não dá conta. É muito difícil. E ali Jesus, ele vai além. Ele falou, olha, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E ali, então, o que ele está querendo dizer com isso? Talvez o que estavam mantendo Jesus, os discípulos, os apóstolos ali com Jesus, era mais o afeto, o carinho, a admiração. Mas não era a fé em si, a fé no projeto. E o que nos deve levar a ter essa vivência com Deus, é a fé no projeto dEle. É a fé, o entendimento. Então ali, e ele fala, olha, e se tivesseis fé, vocês poderiam arrancar a moreira, né? Ou seja, a moreira é uma planta que enraíza e, né? Ela é uma árvore que vai enraizando ali de uma forma que você não arranca fácil. Mas é, a fé, ela nos empodera. Ela nos dá poder para começar a mandar, a arrancar aquilo que, né? Que está ali plantado dentro da gente. E eu fico pensando que nessa continuidade, porque a palavra está falando de perdão, então é como se ele dissesse, olha, mas se você tivesse fé mesmo, mesmo que pequena, essas mágoas que ficam dos erros dos outros, você conseguiria arrancar e jogar para fora. Mas está faltando fé, né? Então assim, a palavra, ela vem ao mesmo tempo. Fala dos escândalos. Segundo ponto, fala da misericórdia. Terceiro ponto, fala da fé. Né? Então, as pessoas vão errar. Nós precisamos ter misericórdia. Vamos ter misericórdia conforme nós tivermos ali uma fé forte, que nos capacita para não ficar com o mal do outro dentro da gente. Então, que a gente possa, nesse dia, que a gente possa aumentar, sim, a nossa fé. Termos uma fé que seja do tamanho do grão de mostarda, mas que já vai nos capacitar muito para vivermos aquilo que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.